Uma história admirável de resistência maçônica durante a Segunda Guerra Mundial é a loja maçônica Liberté-Cherry, Querida Liberdade, fundada dentro de um campo de concentração nazista em Stavagon. Em um ato de desafio extraordinário, sete maçons belgas, liderados por Paul Hanson, estabeleceram esta loja em 1943, utilizando uma caixa de charutos como seu altar sagrado. Eles realizavam reuniões e rituais em segredo, mesmo sob a ameaça constante de serem descobertos e de sofrerem retaliações. O Miozotes, discretamente incorporado em seus pertences, simbolizava sua unidade e determinação em manter vivos os princípios maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade. Outra história de resistência é de Franz Bredou, um prisioneiro de Stavagon, que conheceu os maçons e a loja Liberté-Cherry. Sua descoberta do Miozotes como um símbolo de resistência maçônica o inspirou a se juntar à luta contra a opressão nazista. Bridou e seus irmãos maçons enfrentaram condições extremas, mas mantiveram um espírito inabalável de resistência, simbolizado pela presença sutil, mas poderosa do Miozotes. Além dessas, muitas e outras histórias de coragem e resistência permeiam o legado do Miozotes. Em toda a Europa ocupada pelos nazistas, os maçons utilizaram essa flor como um emblema de identificação, apoio mútuo e um lembrete constante de seu compromisso com a justiça e a verdade. Essas histórias são um testemunho poderoso da capacidade humana de resistir à opressão e manter acesas as chamas da esperança e da solidariedade, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Durante o auge do regime nazista, a resistência a essa sombria tirania foi marcada pela participação corajosa de várias mulheres, incluindo figuras da realeza, como as princesas Alice e Helena da Grécia. Suas ações, repletas de bravura e sacrifício, são exemplos de humanidade e resistência em um dos períodos mais sombrios da história. A princesa Alice, mãe do príncipe Filipe, duque de Edimburgo, demonstrou uma coragem excepcional a abrigar uma família judia em sua casa em Atenas, protegendo-os da perseguição nazista. Ela utilizou sua surdez como um meio de evitar suspeitas e garantir a segurança dos que estavam sob sua proteção. A princesa Helena, tia do príncipe Filipe, também se envolveu ativamente em esforços de resistência. Ela colaborou com organizações da Cruz Vermelha e prestou auxílio a refugiados e deslocados pela guerra, trabalhando incansavelmente para aliviar o sofrimento causado pelo conflito. Podemos evidenciar a participação de outras mulheres, como Sophie Scholl, membro do grupo A Rosa Branca, que destacou-se por sua coragem extraordinária. Ela, ao lado de seu irmão Hans, espalhou panfletos que desafiavam o regime nazista, incentivando a resistência passiva, além de serem capturados e executados, até eles serem capturados e executados. Helena Sengler, uma assistente social polonesa, arriscou a vida para salvar aproximadamente 2.500 crianças judias, contrabandeando-as para fora do gueto de Varsóvia. Ela escondeu essas crianças em caixas e sacos para que lhes dessem um destino seguro. Aracimo Hébios de Carvalho Guimarães Rosa, uma diplomata brasileira no consulado em Hamburgo, Alemanha, salvou muitos judeus ao facilitar a emissão de vistos para o Brasil reconhecida, e ela foi reconhecida como justa entre as nações, por Israel. Ela demonstrou uma coragem em humanidade notáveis. O legado dessas mulheres é um poderoso testemunho da capacidade feminina de enfrentar a opressão. Elas não apenas salvaram vidas, mas também preservaram a dignidade humana em circunstâncias extremas. Sua coragem, altruísmo e determinação são fontes de inspiração contínua. As histórias de Sophie Scholl, Irena Schengler, as princesas Alice e Helena, Aracide Carvalho e muitas outras são fundamentais para entender a resistência ao nazismo. Elas mostram que, mesmo em tempos de desespero e de tirania, atos individuais de coragem e de compaixão têm um impacto imenso. A influência feminina na resistência ao nazismo é uma parte essencial da narrativa da Segunda Guerra Mundial, destacando o papel crucial desempenhado pelas mulheres na luta contra a justiça e na preservação da humanidade. Nessas narrativas que incluem a coragem de mulheres da realeza e de diferentes partes do mundo, não apenas honram a memória daquelas que lutaram contra o nazismo, mas também enfatizam a importância do papel feminino em momentos históricos de crise, mostrando como a coragem e a compaixão podem superar o ódio e a opressão. Exemplos extraordinários de resistência e serviços prestados durante a Segunda Guerra foi a loja maçônica Alpina, na Suíça, pertencente ao rito de Memphis-Misraim, que é um dos ritos maçônicos da maçonaria egípcia. Essa loja maçônica foi reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra por seu papel crucial em auxiliar maçons e outros perseguidos durante a guerra. Atualmente, é a única loja maçônica do rito de Memphis-Misraim, reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra. A loja Alpina atuou como um refúgio seguro, um centro de auxílio e resistência e um ponto de encontro para os maçons de diversas nações, muitos dos quais buscavam por segurança em meio ao caos da guerra. Obrigado. Obrigado.